E aí galera, tudo bem com vocês? Saudações colores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fluminense Arretado Eu me chamo Woods, estou aqui novamente para trazer um vídeo muito importante Atualizações importantes que aconteceram na noite da quinta-feira Estou trazendo para vocês agora em relação a David Duarte Como a gente já fez muitos vídeos desse atleta aqui sobre o David Duarte, sobre a vinda de David Duarte A câmera aqui, tem nota, atrapalhando Sobre a vinda do David Duarte para o Fluminense As coisas se encaminharam bastante, estou trazendo essa atualização aqui para vocês E também importantes renovações de atletas da base do Fluminense Com vínculos profissionais que é muito importante A gente não está perdendo joias importantes de graça aí Para o Fluminense ainda perder E o Fluminense está conseguindo remediar mais isso de não estar perdendo essa joia de graça Mas antes de eu começar aqui a temática Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal Curtam o vídeo, deixem seu feedback aí Na comunidade até botei que a nossa taxa de não inscritos que assistem o nosso vídeo é bastante alta Então colabora aí caso você goste da gente Se inscreve aí no nosso canal Também tem a aba de 100 mil no nosso canal a partir de 1,99 Também tem os links aí na descrição de parceiros do nosso canal Que é o Futebol Team Game e a Magalu, tá ok galera? Então vamos lá, vamos primeiro para a notícia aqui do envolvido David Duarte Que David Duarte assinou o pré-contrato com o Fluminense, né? Já pode assinar o pré-contrato com o Fluminense Vai vir de graça para o Fluminense E vai ser o reforço do Fluminense para a próxima temporada Se ele assinou o pré-contrato com o Fluminense Isso quer dizer que o Fluminense vai adquirir direitos econômicos do atleta também E o atleta a partir de 2022 vai ser o reforço do Fluminense E vai pertencer ao Fluminense Eu não sei quanto vai ser esse percentual Acho que ainda é algo mais para frente Que vai ser divulgado quantos direitos econômicos o Fluminense vai ficar com desse atleta David Duarte Mas na próxima temporada ele está chegando aí Aqui, como está dizendo aqui, a fonte é da Netflu Netflu que trouxe a informação com excelente trabalho do Paulo Brito E está aqui falando o seguinte O David Duarte do Goiás assinou o pré-contrato com o Fluminense E é o novo reforço da equipe tricolor para a próxima temporada Aí seguindo aqui, o zagueiro que é titular em um dos destaques do Goiás Era o desejo da diretoria desde o início do ano Vocês acompanharam essa novela aqui no canal Com o contrato acabando em dezembro Ele está disponível para assinar com outro clube sem custos Então, aí está chegando o Fluminense sem custos O Fluminense vai adquirir direitos econômicos dele Quanto? Ainda não sei Mais para frente E agora vamos falar aí dessas renovações importantes De atletas importantes Primeiro vamos falar aqui do Vou deixar o mais conhecido para depois Vamos falar aqui da renovação De um contrato profissional com o atleta da base Do Isaac Para quem acompanha o Sub-17 do Fluminense Nesta temporada Vocês vão saber que é o Isaac Normalmente, a maioria dos jogos Ele foi titular da equipe do Sub-17 Nas principais competições Com a camisa 11, tem vez que ele jogou com a camisa 8 Esse Isaac aqui é o atleta que veio do River do Piauí Jogador daqui de Teresina Que está no Fluminense E conseguiu aí Seu primeiro contrato profissional com o Fluminense Nenhum tipo de reportagem Cobriu esse primeiro contrato profissional do Isaac Para saber quanto foi assinado Se foi 3 anos de contrato com ele 2 anos de contrato com ele Mas a informação aqui que traz é do próprio Instagram dele Ele aqui, ele agradece a Deus A família e tal Ele bota aqui Hoje eu assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense Ele agradece seus empresários E amigos aí que trouxe essa caminhada aí Para o atleta ter um contrato profissional com o Fluminense Isaac tem 17 anos Ele é do ano de 2004 E no próximo ano vai estar no Sub-20 Ele já vai estar no seu primeiro ano de Sub-20 Isaac, como já falei Chegou do Rio do Piauí E logo em seguida Já foi entre os principais nomes do Sub-17 do Fluminense na temporada Aí é o tempo de duração de contrato Eu ainda não sei Porque nenhum tipo de reportagem ainda Nem dos principais veículos Nem quem cobra o Fluminense Postou a respeito disso Inclusive eu estou falando aqui De uma publicação do próprio atleta Sobre essa extensão de contrato Agora o outro é o mais conhecido Nome assim da torcida tricolor Ele faz parte da geração dos sonhos De Matheus Martins Kaique, bem badalada da temporada 2020 Que é o volante Alexander Alexander que também tem passagem e convocações pela seleção de base Sub-18 O Alexander, ele é do ano de 2004 Um dos destaques da equipe Sub-17 desde o ano passado Titular absoluto do Sub-17 E ele assinou um contrato profissional Fluminense Até o final de 2026 Ou seja, cinco anos de contrato com o Alexander Duas extensões de contrato Dois contratos profissionais Com dois atletas da base Que é muito interessante Que vem sendo destaque nessa categoria do Sub-17 O Alexander já tem convocações para a seleção brasileira Enquanto o Isaac aí Chegou nesta temporada um Fluminense E já é titulado Sub-17 do Fluminense E querem se destacar cada vez mais na base tricolor Para maturar mais seu futebol Quanto um quanto o outro Então é isso galera Esse foi o vídeo Bem rápido aí para vocês Seis minutos de vídeo de duração E com importantes informações E boas informações Sobre a renovação de contrato de joias da nossa base E sobre a chegada aí do zagueiro David Duarte Mas antes disso eu me esqueci de citar Em relação ao David Duarte Números do Atleta Então vamos estender aqui mais um pouco O Atleta tem 26 jogos pelo Goiás aqui na Série B Fez dois gols Deu duas assistências Aqui 12 jogos sem tomar gols 77% de pressão no passe 68% dos duels aéreos ganhos 88 cortes na Série B 21 desarme 43 interceptações 5 dribles sofridos 30 fatos cometidos E 7 amarelos Aqui está falando entre os jogadores do Goiás Ele é o primeiro em duelos aéreos ganhos Primeiros em interceptações Segundo em cartão amarelo Segundo em cortes E disputas de bolas vencidas Ele é o terceiro E o terceiro em passos certos Então o David Duarte é um dos destaques da equipe do Goiás E está vindo aí para o Fluminense Mais um jogador do Urã Mas parece que o Diggers Que ele é uma boa aposta Para o Fluminense Que ele é um bom jogador E tem 26 anos de idade Então é isso galera Saudações golores E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí Obrigado.